Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Iremos iniciar agora a nossa aula de filosofia com a Escola da Inteligência. Na aula de hoje, iremos usar o nosso livro da Escola da Inteligência e vamos fazer a lição 3, O Macaco Totó Aprendendo a Autoconfiança, parte 2. Vamos acompanhar a leitura das páginas 171 a 177, colorir na página 177, pensando sobre a história nas páginas 178 a 180 e desenvolvendo a autoconfiança das páginas 181 a 185. Então, crianças, como vocês lembram que na aula passada, nós vimos que o Totó estava bastante preocupado com a competição importante que ia haver na Floresta Viva. Então, ele ia participar da Corrida dos Cipós, não é isso? E ele passou a noite sem dormir, porque ele ficou ansioso se a família dele ia conseguir vê-lo na competição. Então, ele dormiu mal e no outro dia a gente vai ver o que aconteceu. Vamos iniciar a história de hoje. Vamos continuar a história da semana passada. Que legal! Ter você na Escola da Inteligência é muito bom! Vamos ouvir agora a história da terceira lição. Autoconfiança, um tesouro precioso. O macaco Totó aprendendo a ter autoconfiança. Parte 2 Totó, que não havia dormido, levantou da cama às 6 horas da manhã e foi logo acordar sua irmã, sua mãe e foi correndo até a casa do pai acordá-lo também. Acordem todos! Acordem todos! Chegou o dia da competição! Quero todo mundo lá torcendo por mim! Vamos logo, pessoal! Não podemos atrasar! Eu quero ver toda a minha família me aplaudindo! Vou procurar cada um de vocês na hora da prova e ver se estão batendo palmas e torcendo para mim! Calma, meu filho! Seu pensamento está muito acelerado? Assim você pode se prejudicar! Estaremos lá! Mas não procure por nós! Concentre-se em você e na prova! Fique tranquila, mamãe! Sou o macaco Totó! O mais bonitão! O mais espertão! Bililim Balalão! Totó, de tão ansioso, foi antes de seus pais para o lugar da competição. Chegou primeiro que todo mundo. Ficou ali esperando, esperando. Esperou umas duas horas até que a Arara Juba chegou e, como juiz oficial, tinha que ser a primeira a chegar. Ah! Nossa, Totó! Como você chegou cedo! A competição ainda vai demorar mais uma hora para começar! Ah! Não tem problema, Arara Juba! Eu não me importo em esperar! Quero mesmo é ganhar! E a torcida que escolhi vai me dar a maior força! Não espere por torcida, Totó! Confie em você! É você quem irá competir! Por mais que sua família te ame e te incentive, só você poderá passar por esta prova! E por qualquer outra prova de sua vida! Mas Totó nem ouviu, Pois já estava observando se seu pai, sua mãe e sua irmã estavam entre os bichos que vinham chegando. Onde estão eles? Onde estão eles? Uau! Totó começou a bocejar e a se espreguiçar. Começou a sentir o seu corpo todo dolorido. Os braços ficaram pesados. Começou a cochilar em um galho. De repente, levou um susto e quase caiu da árvore, ao ouvir Arara Juba anunciar. Para esta prova de salto à distância no Cipó, orgulhosamente apresento os concorrentes! Macaco Totó, Usagui Tico Mico E o Esquilo Kiko Atenção! Competidores em seus lugares! Preparar para a largada! Totó, ainda meio sonolento, dirigiu-se para a linha de largada. Apesar de já estar pronto para a largada, ficava olhando de um lado e de outro, procurando seu pai, sua irmã e sua mãe. Concentração! Um, dois, três e já! Tico Mico e Kiko arrancaram juntos. Mesmo sendo surdo, Tico Mico observou atento a bandeirada da juíza e não perdeu tempo. Mas Totó, procurando sua família, atrasou-se, saindo pouco depois dos outros dois concorrentes. Ih, 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 até que enfim achei minha família! Meu pai está no canto da direita! Minha mãe no canto da esquerda! Junto com minha irmã! Tico Mico e Kiko corriam concentrados, enquanto Totó corria meio atrapalhado, tentando dar tchauzinhos para todos que conhecia na plateia. E assim, dando tchau para um lado e para o outro, e cansado pela noite mal dormida, Totó acabou chegando em último lugar. Puxa vida! Não estou acreditando nisso! Perdi a competição! Para surpresa geral, quem chegou em primeiríssimo lugar foi Tico Mico, o saguissurdo! O fato foi que, por não ouvir, concentrou-se totalmente vencendo aquela prova. E você, meu querido amigo, tem superado as suas dificuldades? E aí, crianças, o que acharam do Totó? Ele teve concentração na prova? Mesmo sabendo que era uma prova importante, ele se concentrou em ver se a família estava lá. Ele não se concentrou no que estava acontecendo naquele momento, que era a largada. Por outro lado, o Tico Mico, como não ouvia, ele concentrou toda a sua energia para a largada. Então, ele prestou bem atenção, ele teve muita concentração e ele conseguiu sair em desparada. Então, o Tico Mico ganhou a prova e o macaco Totó perdeu a prova porque ele não teve concentração. Ele também estava muito cansado. Por quê? Porque ele não dormiu na noite passada pensando na prova do dia seguinte. Agora, crianças, vamos passar para a próxima. Na próxima página, 174, vocês vão pintar o macaco Totó tirando um cochilo no galho. Depois que vocês pintarem, vai passar para a página 177 e vai pintar o pódio onde o Tico Mico ganhou em primeiro lugar. Depois, vamos pensar um pouco sobre a história. O que o nosso maior desafio vem da gente mesmo, de cada um. E a gente tem que tirar a determinação e a autoconfiança e saber que a gente pode vencer as coisas e confiar na gente mesmo, tá bom? E o Totó também perdeu a prova porque ele não dormiu. Então, ele estava muito sonolento no dia da competição. Mesmo ele sabendo que era uma competição importante para ele, ele não teve a concentração e não teve a energia por não ter dormido bem a noite passada. Por isso, crianças, que vocês precisam dormir bem para que no outro dia vocês consigam realizar as suas atividades com energia. O sono é como se fosse o combustível para o nosso corpo, para nos dar força para o outro dia a gente trabalhar bem, estudar bem, brincar. Sem o sono, a gente fica sonolento. Aí não tem a energia para fazer as atividades do dia. Agora, vamos para a página 181. Quando terminou a competição, aí o macaco Totó falou assim para o Tico Mico, Ei, amigo, estava tão preocupado em saber se as pessoas estavam me olhando, se meus pais estavam torcendo por mim, que acabei ficando em último lugar. E o Tico Mico falou assim para ele, Eu, apesar das minhas dificuldades, me superei, me concentrei ir na prova e aprendi a confiar em mim mesmo. Então, mesmo com a dificuldade do Tico Mico, que ele era surdo, ele não ouvia nada, ele não ouvia a opinião das pessoas. Então, ele confiou nele mesmo. Então, ele foi em disparada e conseguiu ganhar a prova. E aqui está o professor Corujão e a Arara Juba dando os parabéns para ele, porque ele é o verdadeiro super-herói da inteligência, porque ele não ficou preocupado no que estava ao seu redor e confiou em si mesmo e foi e conseguiu ganhar a prova. Agora, na página 182, vocês vão pintar o super-herói. Então, se você é um menino, vai desenhar, vai pintar o menino. E se você é a menina, vai pintar a menina, vai colorir, deixar bem caprichoso. Na página 183, vocês vão desenhar aqui, vocês vencendo umas dificuldades. Então, que dificuldade você tem? Então, eu tinha dificuldade... Vamos supor um exemplo. Vocês tinham dificuldade de andar de bicicleta sem a rodinha. Então, vocês falam, vou conseguir... Aí, vocês conseguiram andar sem a rodinha. Então, isso é uma dificuldade que vocês conseguiram vencer. Tem vários outros exemplos que a família de vocês podem ajudar. Aí, vocês desenham nesse espaço da página 183. Na página 185, quando a gente voltar pra sala de aula, vou disponibilizar essa fotografia vocês com a máscara de Superway. Tá bom? Pra gente colar no livro de vocês. E então, crianças, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vocês têm concentração, aprender a ter concentração nas coisas que vocês realizam e saber que o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Tá bom? Então, espero vocês na próxima. Beijos! E aí J Gottchen